Música 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 Muito boa noite, seja uma vinda hoje ao TVR de Porto o rescaldo das jornadas do fim de semana desta segunda-feira, dia 9 de março já sabe ao longo da próxima hora que se sintoniza em tvregiões.com e acompanha este programa desportivo. E abrimos este preciso programa com o comentador da TV Regiões, António Cândido muito boa noite, Sr. António Cândido, muito obrigado por estar aqui connosco neste programa de desporto e vamos também analisar então e comentar os jogos da equipa da Cidade Tua, o Mirandala que fez uma boa primeira fase, o Campeonato Nacional de Séniores ficou nos primeiros lugares está agora na fase de subida subiu também juntamente com o Fav Sim E agora está também na luta e a trilhar o seu caminho para o objetivo que os move que é a subida à segunda liga. Sr. Cândido enquanto adepto do emblema na Alvinegro também, o que é que lhe é para dizer sobre o presente desempenho da equipa da Cidade Tua? É uma desilusão porque a equipa estava com muitas ambições e a equipa estava ciente que ia ser a surpresa deste campeonato ainda pode ser, mas num campeonato de oito equipas pequenino com 4 mais 4, é assim que eu o classifico 4 mais 4, o Mirandala teria que ganhar os jogos dos 4 e esses dois jogos já perdeu com o Cesarense e com o Viluminhos Os 4 seria o Salgueiros, o Fav Sim Famalicão e o Barzinho, com o primeiro patamar o segundo patamar são o Suzense, Mirandala o Viluminhos e o Cesarense Penso que o Mirandala atendendo ao potencial dos dois candidatos o Barzinho e o Famalicão teria que discutir o terceiro e o quarto lugar com o Fav e penso que a equipa tem condições para discutir esse terceiro e quarto lugar Agora estas duas derrotas com o Lusitano de Viluminhos e com o Cesarense E com o Cesarense Com as expectativas e que traz uma carga negativa muito grande àquele plantel e àquela direção e àquela equipa técnica do Mirandala Exato Na primeira jornada desta fase subida o Mirandala perdeu com o Lusitano Com o Lusitano Não podia perder Esta era uma derrota que não estava É, era uma derrota que não podia perder Nas contas do clube Era um jogo que, me dizia alguém do futebol era um tempo ou não puder ganhar, também não se pode perder e facilitou-se porque era importante arrancar bem Era importante E a decidir muita coisa Para alavancar o campeonato Era uma equipa teoricamente acessível e tinha obrigação Eles chegaram bem Eles chegaram muito bem Não viam o jogo Eles chegaram muito bem Sofreram um golo contra a corrente do jogo e depois nunca mais conseguiram sequer chegar ao empate Mas é importante arrancar bem E foi isso que o Mirandala Não fez Entretanto, o candidato O calendário foi difícil Ele jogou com os dois candidatos Um de casa e outro fora Perdeu com o Barzinho Acabou de perder mal Como também se aceita muito bem a vitória do Barzinho pelo que o Barzinho fez Na parte final O Mirandala pressionou Podia ter até outro resultado Mas já era tarde Já acordou tarde, não é? Foi o Mirandala um bocado adormecido Perante um Barzinho muito dominador Muito dominador Muito adulto Uma equipa que joga de olhos fechados como se estuma dizer Que mostrou o que é candidato e porque é candidato Não é por acaso chegar ao Mirandala Porque o Mirandala em casa é um bocado difícil Ontem também sofreu o golo ao Caricato Mas voltou a perder Mas com o Barzinho O Barzinho sentiu as dificuldades do Mirandala Coisa que eu acho que chegou a sentir o Cesarense Faltou raça aqui ao Mirandala neste duelo frente ao Barzinho, não é? O que é que faltou? Faltou Faltou a estratégia que segundo a direção técnica me disse Faltou isso Tentou mudar algumas pedras porque as jogadoras estaticamente não são perfeitas as jogadoras estaticamente perdem-se com o nome do adversário Tentou outro sistema de jogo que não resultou e quando foi a dar conta estava a perder por VG Muito certo Foi isso mesmo E o Barzinho geriu o jogo e o tempo achou que era um prazer Geriu que era um prazer depois como diz o Vitor Paneira o jogo foi o futebol direto o futebol nas costas há sempre surpresas e o Nandara podia ter feito outro resultado mas já o Barzinho penso eu que o Barzinho também podia ter feito o 3-1 E a jornada 3 foi frente a um dos grandes favoritos também um dos grandes nomes deste campeonato o Famolicão A equipa que joga tudo para subir que já tem obras nas bancadas que tem tudo diz mesmo que não é deste campeonato este campeonato não é para eles e acho muito bem é uma equipa que já jogou na primeira divisão durante muitos anos foi uma equipa que foi difícil na primeira divisão e eles dizem que querem para lá voltar o Mirandela jogou em Famolicão tive a oportunidade de acompanhar o jogo sofreu o penalti também um bocado esquisito mas pode-se aceitar aquele penalti Sim 2-0 o resultado final 2-0 o resultado final e isso fica para a história e não é desalustre perder em Famolicão 2-0 mas Mas foi claramente superior o Famolicão ou o Mirandela bateu-se bem? Não o Famolicão foi superior o Famolicão foi justo o vencedor foi justo o vencedor o Mirandela a primeira parte estava 0-0 tentou fazer um joguinho que lhe desse para o 0-0 depois o penalti Deitou-o por algo abaixo Desatou tudo tudo que estava ali de presa no jogo e o Mirandela nunca mais conseguiu dar conta do recado O Famolicão que jogou ontem com o Varzim 0-0 0-0 grande jogo deve ter sido um grande jogo 8 mil pessoas na bancada já tinha sido um ambiente fantástico porque eram da mesma série já tinha sido o último jogo também do campeonato que iria apurar dos três quem ficava de fora o Vizela estava a concorrer com eles empataram 2-2 e era o resultado que servia as duas equipas e passaram os dois um jogo que teve 10 minutos de prolongamento muito desconto de tempo e já se esperava que fosse um jogo muito dividido como ontem foi da outra vez foi em Famolicão ontem foi na Pobla sim e o 0-0 prova que são as duas melhores equipas está aqui a luta está aí entre estes dois dois emblemas penso que sim penso que sim ainda faltam 10 10 jornadas ainda faltam 30 pontos ainda faltam muita coisa mas 10 exatamente gostaria que o Mirandala ganhar 30 pontos teria que o Varzim perder 10 é estão com 10 pontos de avanço é é muita coisa já é muita coisa já é muita coisa e este domingo brilhou o sol mas não a estrela da sorte para a equipa de Rui Mourinho o Mirandala perdeu em casa frente ao cesarense por uma bola a zero já no tempo extra aos 92 minutos nós estivemos lá e vejamos agora essa reportagem 4 jogos e 4 derrotas é este o saldo do desempenho do suporte do Mirandala na fase subida do Campeonato Nacional de Séniars a turma da cidade do Tua entrou a criar mais oportunidades num jogo equilibrado ao início a primeira oportunidade surge aos 17 minutos Johnny bate o livre e Álvaro cabeceia ao lado das redes numa nova tentativa de conseguir a finalização Rodolfo Simões demarca-se pela esquerda do ataque do Mirandala centra mas e homem não chega a tempo Pedro Fernandes esteve bastante descansado na primeira meia hora de jogo com o cesarense a não dar trabalho ao guardião Alvinegro o Mirandala precisava do golo para não deitar por terra todas as chances de estar na luta pela subida mas o cesarense não facilitava e tentava a sorte junto da baliza da casa quem falou à imprensa foi Vítor Pereira vice-capitão Alvinegro o empate o empate o empate para nós também não seria bom nas circunstâncias em que nos encontramos mas pronto aconteceu o sonho está perdido o sonho está perdido eu sonho sempre sabe que se nós ganhássemos os jogos todos fazeríamos 30 pontos na época passada não sei se vocês fizeram esse trabalho mas as equipas que subiram ou que chegaram em segundo lugar com 30 pontos conseguiu entrar na fase de playoff não sei se vamos conseguir é evidente que não sabemos mas vamos continuar a trabalhar sabe que acima de tudo nós sabemos perder e sabemos ganhar quando ganhamos mantivemos a mesma postura agora perdemos vamos manter a mesma postura porque nós somos iguais a nós próprios por isso em todas as circunstâncias sabemos manter a quebra seguida sabemos aquilo que nós fazemos e vamos continuar a trabalhar no mesmo sentido para que as coisas se alterem das queira que sim se consigam alterar se não conseguirem alterar tiramos a equipa para sofrer as consequências porque somos profissionais o juiz João Lamar já tinha apitado para o final da primeira parte quando após um homem do cesarense ficar caído na grande área os atletas entraram num jogo de palavras e careca acabou mesmo por ser expulso com o vermelho direto o técnico Martelinho estava naturalmente satisfeito com os três pontos conquistados a expulsão no intervalo penalizou-nos muito porque estávamos bem no jogo ficar com menos um homem ali conseguimos retificar a equipa estava bem organizada estávamos a seguir bem para o contra-ataque e muito honestamente acho que a equipa que teve as melhores ocasiões de gol fomos nós acho que tivemos várias já antes do nosso gol tivemos duas ou três situações é futebol acho que o Mirandela tem bastante equipa muito honestamente do que tenho visto não tenho tido a pontinha de sorte mas hoje acho que a minha equipa muito humildemente acho que foi um justo vencedor na segunda parte Rui Amorim corria atrás da vitória e faz duas mexidas no 11 sai Homem e Ludovico e mete os avançados Pimenta e Jojo aos 55 minutos de jogo o cesarense obriga Pedro Fernandes a uma defesa e oferece canto as oportunidades estavam equilibradas o calor vinha todo o sol e dentro das quatro linhas faltava aquecer com um golo que teimava em não querer acontecer sem baixar das armas mas no lance de bola parada a turma forasteira volta a criar perigo e o esférico bate no poste a vida não estava facilitada para o Mirandela e Rodolfo Simões é expulso por acumulação de amarelos e ambos ficam com 10 em campo em seguida Jojo que tinha entrado no segundo tempo sai lesionado e Rui Amorim esgota as substituições com a entrada de Gerson de tempo extra foram 3 minutos do tudo ou nada ao cair do pano um lance de ataque do cesarense Rui Gomes materializa e faz o golo da vitória para os furasteiros Vítor Pereira frisa que o grupo está unido e que nada os irá abalar na caminhada pelo objetivo basta viver o jogo e vermos se as pessoas estão vivendo hoje ou não não é preciso estar-me a perguntar isso você também consegue ver lá dentro você sente que está ou não enquanto estou dentro concentro-me no jogo e apenas me limito a jogar nem ouço se as pessoas dizem alguma coisa de fora ou não fantástico o grupo é muito unido como já disse e o grupo tem um espírito fantástico e vai mantê-lo sempre até ao fim é que aconteça o que acontecer mesmo perdendo nós vamos ser um grupo muito forte e mesmo que as pessoas nos queiram fazer mal nós vamos nos manter muito forte porque nós somos um grupo muito unido o Mirandela assumiu este domingo a quarta derrota consecutiva ainda não pontuou e continua na cauda da tabela classificativa o próximo jogo é no reduto do Salgueiros 08 e acabamos de ver a reportagem do jogo entre o Mirandela e o Cesarense para a jornada 4 deste campeonato nacional de séniars da zona norte em que o Mirandela ontem perdeu mais 3 preciosos pontos não é António Carita pontos difíceis de recuperar em casa esta trota em casa exato eles teriam que ganhar agora no Salgueiros e a ver se estava ali algo do ânimo porque aquela gente toda que estava lá com a barzinha aquele entusiasmo que todo estava com a barzinha só volta ao estádio se houver resultados e eles não tendo resultados é muito complicado porque as pessoas não acreditam já e ontem a massa adepta já estava descontente estava descontente porque vieram reforços novos vieram os reforços novos que não jogam vieram depois já jogadores do ano passado que também não há resposta porque é que foram embora ou porque é que não jogam e depois já sempre esta chamada azia entre aspas nos jogadores porque fica sempre um sabor amargo que a primeira fase andaram eles ali a jogar e a lutar e a conseguir a classificação uma boa classificação e agora vieram jogadores novos ontem jogou o Johnny de início o Gerson está lá de quatro meses nem tem sido a opção bom ponta-de-lança o Diego que parece-me muito bom ponta-de-lança não tem sido bem servido tem muitos extremos mas também os extremos que tem não colocam bolas na área há ali qualquer coisa que o Mister tem que rever porque já são coisas a mais para uma equipa só e parece-me que há ali um descontentamento geral dos jogadores não sei não sei se sente isso? sinto 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 que eles estão ali um bocado descontentes e pode ser só resultados mas também pode não ser só resultados mas fizeram a primeira fase uma primeira fase do campeonato tão boa tão motivadora e agora eu acompanho acompanho o plantel todo diariamente sei quase tudo o que se passa no plantel falo muito com eles até se as pessoas falam muito com eles sou a pessoa que os acarinho muito sou a pessoa que debate os problemas todos com eles mas noto ultimamente que a equipa anda ali muito afastada dá ali um um ambiente qualquer que Vítor Pereira acabou a dizer que a equipa está 100% unida o grupo muito unido o Vítor Pereira diz que está o Álvaro também diz que está são os dois jogadores mais profissionais e mais antigos que o plantel mais profissionais os dois são mais profissionais no aspecto são profissionais são jogadores que têm mais anos de profissionalismo e que sentem mais o Mirandela porque são dali e eles dizem isso mas eu noto que há ali os jogadores e ontem o Pulí ficou descontento com a expulsão do Rodolfo Simões o Rodolfo Simões que tem sido uma boa revelação porque é um jogador se nota com muita qualidade naquele plantel que quando tem a bola sabe o que fazer mas aquela expulsão não tem deixado ali muita coisa no ar e eu até vou ter a oportunidade de saber ela diz que não se apercebeu da linha que não se apercebeu que estava junto para a linha mas é uma bola que é perdida que era falta igual sendo falta ou sendo fora deixa vir a bola fora ali qualquer precipitação que não foi muito bem explicada acha que a saída do Rafael Silveira ainda não foi colmata? Houve reforços no inverno? tecnicamente tecnicamente eu pessoalmente penso que o Diego é mais ponto de lança fala mais para a equipa joga mais para a equipa sim o Rafael Silveira era mais concretizador mas o Rafael Silveira também andou a primeira época ausente o Rafael Silveira na segunda volta na primeira volta andou por ali mas eu não me percebo muito dela mas um desequilíbrio não estará aí não é? não a falta de pontuação não estará aí não porque ele foi bem sucedido pelo Diego como ponto de lança em si os golos não têm sido tantos como marcava o Rafael mas os golos em si o ponto de lança em si foi muito bem substituído e ontem o golo aconteceu de uma forma assim um pouco inesperada para todos é um caricato caricato aquele lance porque para onde o Pedro mandou a bola para onde a bola foi e depois é joga este fator psicológico e portanto quando a equipa está mal para o estudo ele sai mal não é? é verdade em situações normais este golo se calhar nunca teria acontecido se virmos de onde é que o Pedro chutou a bola para onde a bola foi parecia que nada tinha para correr mal não é? ali tanto o jogador que podia haver na cobertura não havia ninguém e de onde ele chuta a bola que ainda bate no chão porque se a bola vai direta pensava que não ia mas a bola ainda bateu no chão e entrou pronto não há nada a fazer Pedro é um belíssimo guarda-letras também não faria isto de propósito claro que não e são situações que acontecem e acontece muito quando psicologicamente estamos numa fase muito negativa onde tudo acontece quase tudo acontece o desabafo do Álvaro Branco no outro domingo é que tudo nos sai mal são nós que estamos aqui são nós os jogadores ainda somos os únicos quer dizer tudo nos sai mal senão que as pessoas não os compreendiam que têm tido azares demais mas quando se tem azar um jogo dois jogos três jogos quatro jogos há qualquer coisa que não está bem há que ratificar não é falta de ambição não é falta de querer do plateu não porque penso que os jogadores pensam que os jogadores têm a ambição de se tornarem mais fortes de serem melhores de quererem novos contratos e melhores contratos e isso passa simplesmente pelos resultados não é pelas derrotas até porque esta fase é sempre também uma boa é outra visibilidade do que a primeira fase a primeira fase tem alguma visibilidade mas esta fase tem muita mais visibilidade são mais cobiçados eu vi sempre ali empresários a cobiçar nossos jogadores durante vários jogos e agora não tenho visto não sei se já há alguma coisa aí se já não vem porque estão em último lugar e eles também têm que ter essa noção os jogadores e os jogadores o futebol é tudo muito efêmero tanto para essa fama vem como vem exatamente o Vitor disse isso precisamente não somos os melhores porque perdemos os piores porque perdemos nem somos os melhores quando ganhamos somos os mesmos mas isso funciona muito bem neste discurso quando estão feridos porque quando ganham é uma coisa quando perdem a gente esquece logo que ganhou de bom porque o que perde é o contato e agora para ganhar força anímica novamente é eles têm que começar é ganhar no Salgueiros e ganhar aqui ao Fafo agora ganhando ao Fafo que é um jogo muito difícil muito difícil o Fafo é das boas equipas o Mirandela acabou por cá em segundo lugar atrás do Fafo mas poderíamos ter ganho ao Fafo teríamos de ganhar por 2-0 poderíamos ter feito outro resultado mas mas o Fafo é das equipas que joga muito bem a bola uma equipa que está feita há 4 anos os jogadores conhecem histórias fechadas o treinador também o treinador é amador não faz daquilo profissão é uma vontade e uma entrega ao treino e à equipa o jogo todo depois há aqueles prémios que eles têm entre eles todo domingo fazerem bons resultados bons resultados esses que não sei se eles este ano também querem apostar na subida pode ser ali uma surpresa agradável entre o meter-se entre o Famalicão e o Barzinho poderá ser porque o Barzinho ainda vai jogar com o Famalicão ainda vai jogar com os dois de novo não é? não ainda vão jogar nesta fase que ainda não jogar sim exatamente nessa primeira volta poderá aí o Barzinho Famalicão perder pontos poderá o Faf também perder pontos e penso eu que é aí que o Miradela pode aparecer a fazer a concorrência com o terceiro e quarto lugar mas tem que ganhar obrigatoriamente e rápido os jogos se não ganhar e o Rui Morinho as coisas também não estão a correr bem não é? esta é a sua experiência a primeira experiência quanto técnico principal? é a primeira experiência foi feliz na primeira fase não está feliz agora? disse ainda não há muito tempo o que lhe disse ele disse que está habituado a primeira experiência a sério penso que foi esta no Miradela foi uma aposta grande um treinador que à partida era desconhecido ele tinha mais situações mas era com os escalões de formação e com o mundo junto e foi o primeiro grande desafio dele foi este o primeiro grande desafio que seria pôr a equipa na fase de subida coisa que o Miradela falhou ano passado e há dois anos certo há dois anos falhou por um 3 por Chaves com o Vítor Maçãs ainda não é? aí com o Vítor Maçãs um belíssimo treinador fica aqui o meu agradecimento para o que está a que ser do Porto Iminense um ótimo treinador fez muito bom trabalho em Miradela e no Anja Querida em Miradela não sei se era o dia que era de voltar para o Miradela mas ela que esteve na taça nesse ano esteve na taça muito bem foi afastada pelo Gil Vicente fez bom trabalho e o Miradela ninguém acreditava que não se visse nesse ano foi o ano a TV Regiões não existia mas foi o ano em que o Miradela existia mas não estivemos lá o Miradela partiu para a fase final do campeonato com para os últimos cinco jogos com nove pontos de avanço com três jogos em casa e dois fora portanto em casa com o Chaves perdeu com o Ribeirão foi perder a Limianos foi perder a FAF com o FAF com o FAF com duas populações com o outro ao golo e o Miradela acabou por ficar em terceiro lugar depois foi um desânimo total nos últimos dois jogos depois do jogo dos Chaves não ganhando a Chaves foi um empate um em um onde teve lá um árbitro muito conceituado hoje na altura ainda era muito inesperante um Tiago Martins que está na primeira liga em que nos expulsou o Leandro o ponto de lança dizem que foi a habilidade a grande diga que foi a habilidade da parte dos Chaves em provocar a expulsão mas o Miradela a partir daí nunca mais nunca mais foi a mesma equipa e a arbitragem não há nada a dizer sobre a arbitragem nestes quatro jogos do Miradela eu penso que a arbitragem já vi pior apesar que já me disseram que em Famalicão estava um bocinho inclinado do campo mesmo que o Miradela Varzim não me apercebi dessa situação no Vila de Minhos também ninguém me falou nada eu não assisti ao jogo no Miradela Varzim e com o Varzim não penso que o Varzim teve bem o Varzim em situações até em conversa que eu tenho com os árbitros eles gostam destes jogos onde há muitas casas onde há penaltos onde há expulsões e era um jogo o Miradela Varzim o Varzim foi ganhar fora com uma expulsão para uma equipa que ganhou com um penalti contra a equipa que ganhou e está sempre muitos pontos ao árbitro e eu penso que o árbitro devia ter dado uma boa pontuação mas foi o árbitro que passou que esteve bem acho que apitou o que tinha a apitar bem tecnicamente bem disciplinarmente a leitura do jogo foi correta e não foi por aí que o Miradela perdeu Houve-se também algumas queixas nomeadamente sobre o Realvado Sim O que é que acha do Estado apesar de ter sido intervencionado foi intervencionado agora com o tratamento do choque diziam a direção que recebeu um tratamento do choque a equipa não foi treinado foi mesmo preparado para o jogo do Varzim foi uma das queixas do técnico Ribeiro e no jogo com o Varzim porque o Miradela normalmente na primeira fase de construção sai sempre a jogar sai sempre a jogar o Miradela tentou-se a jogar contra o Varzim a bola saltava porque havia muita areia muita areia a bola saltava perdiam a bola e isso foi verdade eu percebi-me falei disso no final do jogo com o treinador e perguntei-lhe porque o Miradela nunca ganhava a segunda bola e ele falou-me dessa situação do Realvado pode ser pode ser um adversário difícil o Realvado o Realvado para os dois lados sim a balança aí está equilibrada mas o Varzim que fez o futebol direto primeiro se calhar percebeu-se mais rápido que o Mirandela que o terreno não dava para sair a jogar não dava para trocar porque o Mirandela se você ver os jogos do Mirandela a bola está no Pedro Fernandes quando sai a bola vai para o central para o Vitor ou para o Álvaro entretanto vem o Tony e o Mohamed vem o Tony e o Mohamed e fazem a primeira fase de construção onde entregam nos alas ou eles vão pelo centro ou eles vão pelo centro e contra o Varzim tentaram fazer isso e perdeu sempre a segunda bola o Mohamed que é um jogador para um ponderante mesmo naquele meio campo contra o Varzim não conseguiu acertar um lance um lance a sair de jogar e ontem Rui Mourinho fez duas substituições logo ao no início da segunda parte e no entanto o Jojo creio entrou e saiu logo em força de inverno o Jojo diz que é mais rápido que a Sombra entrou e saiu o passado do Spai 15 minutos é um jogador muito rápido e isso acontece com os jogadores que são rápidos quando dão picos profundos a tendência era jogar as brilhas foi o que aconteceu com ele teve um jogador que era o Jeff que era tão rápido é sério muito tempo ele veio no Barcelona chegou ao Sport e nunca jogou um jogador caríssimo o Jojo penso que é igual é um jogador muito rápido e quando vai dar o pico ele rebenta ele queima porque ele chegou e num treino que a equipa fez no caixão e ontem aconteceu da adaptação relevada aconteceu igual ontem foi a mesma coisa quer dizer foi uma substituição que logo teve ali que ser queimada logo queimada inútil mesmo naquela substituição depois está ali os jogadores que estão insurradíveis o Pimenta o Pimenta é um belíssimo jogador se calhar dos jogadores que o meu cartel tem na equipa do Mirandão mas chegou na primeira divisão no Portimonense no Leiria no Covilhã no Portimonense é um jogador com um palmarés engraçado com um currículo que dá gosto ver mas que diz-me o treinador que trabalha muito bem que é um jogador fantástico do balneário que praticamente é perfeito mas depois nos jogos as coisas não têm sido muito bem pode ser por aí mas o plantel o Mirandão tem um bom plantel não o tem? tem um plantel que acho que é suficiente para atacar a subida é aquilo que eu digo de início dizia sempre que nós podíamos ser a surpresa porque não teriam contato com nós porque não nos conheciam se nos conhecerem se analisarem o nosso plantel de A a Z vêem que o plantel é um plantel de muita qualidade um plantel bem constituído um plantel muito bem constituído até a nível a nível setorial tem mais do central era o que tinha menos que eram só dois centrais mas tem dois laterais direitos três laterais esquerdas tem quatro trincos tem quatro extremos direitos e esquerdas há valores agora tem dois pontos aqui para estar bom o guarda-redes o Pedro é ali mais dez o Pedro é único havia um guarda-redes que até foi embora entretanto o Luís Oliveira mas tem o Tiago que representa muito bem que é um suplente à altura que quando o Rio vai entrar e vai jogar mas penso eu que o plantel está muito bem constituído um plantel que eu muito válido que eu lhe digo que para o ano eu assinava de caras com todos eu ficava com eles todos a sério o plantel fica a deixa para a direção direção é essa que vai mudar ou pode mudar haverá eleições não se sabemos ainda haverá eleições já um candidato assumido João Maria Santos irá recandidatar-se ou não? ou não ainda não lhe ouvi dizer nada há outros nomes o senhor Carlos Correia já assumiu que vai candidatar-se é público não estou a fazer aqui nenhuma nenhuma confidência nem estou a revelar nenhum segredo é público que está-se a movimentar no aspecto de arranjar uma direção e quer ser presidente e se o senhor estará a criar alguma instabilidade neste momento no seio do do coletivo Alvinas penso que não porque penso que não porque por isto o Correia não é nenhum desconhecido no plantel o Correia Carlos Correia já está no Mirandela há muitos anos o Correia é o jogador que está desde o primeiro minuto que começa o treino até que acaba no campo é o jogador que trabalha com eles o jogador que os ajuda que faz tudo por eles é o jogador dirigente dirigente sim dá tudo por eles e é o dirigente que está ali na hora de todas as decisões portanto se fosse um desconhecido que viesse a dizer que se ia candidatar podia criar alguma instabilidade no plantel o Correia não o Correia é da casa é um homem que vive no balneário 24 horas sobre 24 horas com eles penso que não há ali muitos segredos para revelar do que é o Correia quer dizer não tem nada a esconder a capa dele não pode ser destapada já está há muitos anos na direcção deste emblema alvinegro e a massa adepta e os sócios também estão descontentes e ontem manifestaram esse descontentamento também a massa adepta somos muito críticos somos bastantes somos todos treinadores de bancada gostamos todos começamos o clube que também a gente tem no estádio se é bem-vragança não vê ninguém igual passas sim mira dela não vê ninguém em mira real tem sempre muita gente são muito exigentes que querem muitas vitórias isso também fruto de trabalhos anteriores em que habituaram habituaram-nos pouco a perder quando agora surge no meio dela perdeu ano passado no jogo já não me lembro com quem que foi mas já não perdi em casa há não sei quantos jogos uma coisa já há dois anos e tal que não perdi em casa por isso que habituaram-nos a perder poucas vezes e quando se perde uma vez a gente não está muito habituada e parece que desmorna ali tudo pois é isso não pode acontecer e agora avante tendo em conta este déficit de pontos déficit de 10 pontos diferença para os líderes neste caso para onde é que ainda o Mirandela pode remar Mirandela não pode remar para o melhor lado se não desce subir pode não subir agora queria que fosse digna há condições acha que há condições verbas as condições são relativas verbas também as verbas toda a gente pode subir com verbas e sem verbas isto é como é como o orçamento de um casal se não pode viver com 10 tem que viver com 5 com 5 também não se podem matar se ele só tem 5 é o single que tem claro eu penso que mesmo sem aqueles orçamentos fabulosos que soube falar já nas ligas de honra o Mirandela podia com o orçamentozinho que gasta neste momento irá utilizar o honra terá um problema que são as deslocações no campeonato como está a liga de honra está muito difícil porque são muitas equipas talvez duas para as ilhas para o Ogar talvez duas séries duas séries norte-sul ou até ficar se calhar a divisão a divisão de honra a segunda liga ficar como estava há dois anos no nacional de sénios que eram três séries norte-centro e sul centro e sul era o ideal porque mesmo este time no nacional de sénios não foi muito bem bem pensado mal idealizado e depois se puseram em prática esta situação eles dizem que é para dar mais mais visibilidade e mais competição aos jogadores que não têm espaço nas equipas bem mas acabam por não porque acabam por ir para os estrangeiros muito estrangeiros muito estrangeiros pois bem estrangeiros que estão cá desde os 16 anos miúdos da costa do Marfim do Marrocos do Senegal de tudo o que é Áfricas miúdos com 16 anos não sei que licenças de trabalho que elas têm no nosso país e aparecem nestes clubes aos 20 anos não sei se eles têm 20 anos já dizem que têm 20 anos porque conversa aqui a dias com um jogador que passou no Sporting que faz parte do plantel e eu falava então este, este, este jogavam tão bem nos juvenis para hoje nos juvenis jogavam bem então nos juniões também iam jogando mas depois acabou-se porquê? porque depois nos senos a idade já não é a mesma mas nos juniões e nos juvenis é que brilham porque os portugueses têm a realidade real a idade real os vareanos não têm essa idade eu acho-lhe piada quando lhe pergunto estes jogadores africanos quantos anos têm? 20 quantos anos têm? 19 tudo bem bom, o que é certo é que o sonho comanda a vida e a segunda liga pode ser uma glória ainda no horizonte do Mirandela não é? a segunda liga se não for anseio por isso também não é? sim, também como deve-se anseio claro se não for este ano vai ser muito brevemente porque vão-se a movimentar nesse sentido eles querem a segunda liga terão que estruturar ali o estádio já está bem estruturado terão que propor algumas coisinhas mas faz parte também tem que haver progresso também se não haver progresso o estádio de cama pode enlhecer e ficar bem bem claro António Cândido muito obrigada pelos seus pertinentes e muito válidos os comentários até o próximo programa espero que sim até o próximo programa e até a próxima e até a próxima obrigada e boa noite e nós fazemos agora um curtíssimo intervalo e regressamos para uma segunda parte onde vamos fazer também e passar em revista o rescaldo dos restantes jogos do fim de semana até já no CID e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti